Meu Deus do céu, peço por favor às pessoas que estão nos assistindo, não associem colaboração com a justiça, como chamam em outros países, a delação premiada, com tortura da ditadura militar e os arrependidos. Não há, por Deus do céu, dos deuses do Olimpo, nenhuma relação, meu Deus do céu, entre uma coisa e outra. A colaboração com a justiça, por exemplo, no caso da CBF, FIFA, o escândalo, é o que o J. Otávila estava fazendo, com documentos, não é com fala, com gravações e que é auxiliando a justiça e sendo premiado por sendo punido no caso dele, por exemplo. Estou dando um exemplo concreto, devolvendo milhões e milhões de dólares, quase lá, 150 milhões de dólares e tal, e tendo a diminuição da pena, mas cumprindo a pena. No caso ali, é no caso da justiça americana, que é a colaboração com a justiça. Quando isso passou a ser adotado no Brasil, isso foi um passo à frente. Isso não tem nada a ver com tortura, com pau de arara, como teve no regime militar, que é algo abjeto, que tem sempre a ser lembrado. Colaboração com a justiça é outra coisa e eu, por exemplo, uso aqui a expressão de Vladimir Aras, chefe da Cooperação Internacional do Ministério Público Federal, que explica como que a delação premiada, ela facilita o trabalho da justiça, por exemplo, de recolher dinheiro escondido no exterior que retorna ao Brasil aos cofres públicos. Isso eu estou me referindo a um procurador do Ministério Público Federal. Não há nenhuma relação entre dedo duro, arrependido, tortura e delação premiada. Delação premiada é de um Estado democrático de direito, como nós temos, e ditadura é outra coisa. Em instantes... Fala aí, Thomas. O delator da ditadura recebia um prêmio, era solto, não era condenado e era tirado da prisão da ditadura. O delator aqui recebe um outro prêmio, é uma sentença mais branda e compatível com as denúncias que ele entrega daquele que conhece de fato criminoso. Se há diferença entre isso, ficou muito bem apontado pelo companheiro Vila que existe muitas diferenças, parabéns, existem, de fato. Não, espera um pouquinho, isso é uma questão, aqui é TV Cultura, se fosse o programa do Ratinho não tinha problema. Mas nós estamos sendo comparados aqui ao programa do Ratinho. Não, mas espera um pouquinho, delação premiada não tem nada a ver com arrependidos a ditadura milagre, por Deus do céu, hein? Uma boa noite para os senhores. Tem uma sugestão aqui para os senhores dar um aperto de mãos. Oh, claro. Esses dois se amam, vocês não acham em casa que eles não são amigos? Repetir o aperto que dei quando cheguei. São grandes amigos, Aito Soares, Marco Antônio Vila, obrigado pela participação.